Seja a hora certa, a hora certa, o sonacão desse músico! Recebendo a força espantácea do caprichoso! Recebendo a força número 5, a hora certa! A bagunçao sondo que nós devonou a PRISHOR! Seu dinheiro seja um risco a vontade da십anaa%ENTR! Isso, você não campeia! Seja a hora certa, o dawg playful! Recebendo a força da espeladinho da costelação nosotros! O que é isso? Música